Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos para as notícias. Galera, Fall Guys Ultimate Knockout, esse jogo realmente está virando a internet de cabeça para baixo, é um jogo muito divertido, muito maneiro, apesar dos hackers que já estão aí abusando, mas o jogo é muito irado, é muito irado e já está com a segunda temporada revelada, exatamente. A Media Tonic e a Devolver Digital, que são as criadoras do jogo, já divulgaram na Gamescom a prévia da segunda temporada de Fall Guys. Vamos ver agora aqui um trechinho do vídeo da segunda temporada nos apresentar. Cara, sensacional, vamos olhar. In Season 2, you'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable seed ramps in the quest for ultimate game show glory. Let's go! Let's go! Come on! You can do it! Come on! E aí, gostaram? Muito legal, né? Cara, muita coisa boa para receber por aí, os caras estão realmente bombando, estão batendo vários recordes, inclusive com Fall Guys, e eu só vejo aqui a galera no meu Twitter, e falo, Fall Guys, vamos jogar Fall Guys, Fall Guys, é muita gente jogando, e na Twitch TV, vou até dar uma olhadinha agora, Ih, Fall Guys está lá para baixo agora, só tem 42 mil assistindo, mas ele estava na frente, cara, ele estava na frente, muito bem que eu estou gravando bem cedinho, né? Mas se você vier à noite, cara, Fall Guys está sempre na liderança com, sei lá, 100, 200 mil pessoas assistindo, pessoal jogando Fall Guys. É um jogaço, Fall Guys, eu acho, o negócio do videogame para mim é diversão e entretenimento. E Fall Guys, ele cumpre esses dois objetivos, e jogando com a equipe, com os amigos, é mais divertido ainda. Cara, então eu acho que ele cumpre, eu posso estar, posso estar não, eu não estou falando nenhuma bobagem, eu acho que esse é o jogo do ano, Fall Guys, não é Best of Us 2, nada dessas coisas. Acho que Fall Guys é o jogo do ano, é o jogo que tem o maior entretenimento, o maior diversão, e a banho de maior número de pessoas também, e que causa o maior bem-estar, a maior quantidade de pessoas, eu acho. Essa é a minha opinião. O que você acha? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu quero ouvir também, a gente vai trocar uma ideia. Se você gostou desse vídeo, dessas notícias aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, e compartilha com os amigos. Valeu, agradeço a sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho